O Papa Francisco encheu de coragem a República Democrática do Congo e o Sedão do Sul. Pelo menos, quis isso e tentou com esta visita ousada e profética a lugares tristemente simbólicos, onde as guerras civis e a cobiça das riquezas atingem níveis de crueldade extrema. O Papa decidiu visitar estes dois dos pontos mais quentes do planeta. Falharam-lhe as pernas, mas nunca a vontade de realizar este encontro com as vítimas da guerra e da injustiça. Assim, teve de adiar estas visitas, mas não cancelou. Na sua cadeira de rodas, chegou a Quinchas, a 31 de janeiro. As suas intervenções, como todos esperavam, foram claras e incisivas. Tocou lá onde dói mais, como era necessário e urgente. Tudo foi cirúrgico. Os encontros, as celebrações e as intervenções. No seu primeiro discurso aos governantes e diplomatas, o Papa usou os diamantes como imagem para falar do melhor e do pior que marcam o dia-a-dia das populações locais. Neste país riquíssimo de minerais, as pedras preciosas de carbono puro estão na origem de todas as tragédias que afetam o povo. A afirmação mais radical foi Tirem as mãos do Congo, tirem as mãos de África. Os africanos têm de ser os protagonistas do seu destino. Mas disse ainda, se a geografia deste pulmão verde é tão rica e matizada, já a história não se mostrou igualmente generosa. Atormentada pela guerra, a República Democrática do Congo continua a padecer, dentro das suas fronteiras, conflitos e migrações forçadas e a sofrer terríveis formas de exploração indignas do homem e da criação. Este país imenso e cheio de vida, este diafragma da África, atingido pela violência como se fosse um murro no estômago, parece há muito sem fulgo. Referiu adiante, O vosso país é verdadeiramente um diamante da criação, mas vós, todos vós, sois infinitamente mais preciosos do que qualquer bem que brote deste solo fecundo. Cita depois o reverso da medalha. O continente africano, em geral, padece ainda de várias formas de exploração. O veneno da ganância tornou os seus diamantes ensanguentados. Mas este país e este continente merecem ser respeitados e ouvidos, merecem espaço e atenção. Tirem as mãos da República Democrática do Congo. Tirem as mãos da África. Basta com este sufocar a África. Não é uma mina para explorar, nem uma terra para saquear. Que a África seja protagonista do seu destino. Concluiu, Não podemos habituar-nos ao sangue que há décadas corre neste país ceifando milhões de vidas. Sei que muitos o saibam. Há que buscar mais o bem comum e a segurança das pessoas do que interesses pessoais ou de grupo. Reforçar a presença do Estado em todas as partes do território. Cuidar das inúmeras pessoas deslocadas e refugiadas. Quero convidar a todos para um recomeço social, corajoso e inclusivo. Outro dos momentos fortes foi a missa celebrada no aeroporto Medolo. Não me lia, o Papa repetiu constatações e fez propostas. Recordo o que mais me marcou. Jesus indica-nos três nascentes de paz, três fontes para continuar a alimentá-la. São o perdão, a comunidade e a missão. É isto que Cristo deseja, ungir-nos com o seu perdão para nos dar a paz e limpar o coração da ira, dos remorsos, de todo o rancor e ódio. Somos chamados a ser missionários de paz e isto nos encherá de paz. Trata-se de uma opção, é dar espaço a todos no coração, é acreditar que as diferenças étnicas, regionais, sociais, religiosas e culturais vêm em segundo lugar e não são um obstáculo. Escolhámos ser testemunhas de perdão, protagonistas na comunidade, pessoas em missão de paz no mundo. O que levou Francisco à IRDC foram os refugiados e deslocados. No encontro emocionante em que pela primeira pessoa algumas das vítimas do leste e nordeste do país contaram as suas tragédias ao Papa, ele disse-lhes para se dizer verdadeiramente não à violência, não basta evitar atos violentos, é preciso extirpar as raízes da violência. Penso na ganância, na inveja e sobretudo no rancor. Tenham a coragem de desarmar o coração. O que nos é pedido em nome da paz, em nome do Deus da paz, é desmilitarizar o coração, tirar o veneno, rejeitar o ódio, desativar a ganância, cancelar o ressentimento. Dizer não a tudo isso parece fazer-nos débeis, mas na realidade torna-nos livres, porque dá paz. Sim, a paz nasce dos corações, dos corações libertos do rancor. Mas pode haver neste mundo países onde as populações sofram mais que na RDC pode e há, infelizmente. Foi isso que o Papa verificou na etapa seguinte desta viagem corajosa, provocadora e profética. Na próxima crónica iremos até um deles, o Sudão do Sul. O Sudão do Sul.